Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Herotildes de Castro Grandes. Nasceu em 6 de outubro de 1910, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 31 de outubro de 1995, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1997, Antônio de Souza Lucena nos conta que Herotildes de Castro Grandes era filha de Francisco Bermudas de Castro e Cândida Andrade de Castro. Herotildes casou-se com o industrial John George Grandes, de na solidariedade francesa. Eles tiveram um filho, Ari Castro Barbosa. Herotildes de Castro Grandes foi uma das pioneiras em programas espíritas no rádio. Ela participou em diversas emissoras, com programas de grande audiência, como Oração do Crepúsculo, Momentos de Ternura, Gotas de Luz, A Voz do Centro Espírita Joaquim Murtinho e tantos outros, na programação das rádios Mundial, Copacabana, Guanabara e Rio de Janeiro. Com Geraldo de Aquino, foi uma das entusiasmadas batalhadoras pela aquisição da Rádio Rio de Janeiro, emissora dos Espíritas e rádio que toda a família pode ouvir. Seu nome figura entre os conselheiros da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Herotildes de Castro Grandes participou ativamente de inúmeras campanhas, especialmente em favor do aumento de potência da rádio, para maior alcance na missão de divulgar a doutrina espírita. Seu último programa foi na Rádio Rio de Janeiro, Momentos de Ternura, onde levava aos ouvintes a ternura e carinho do seu conhecimento doutrinário. Herotildes era expositora apreciada e fervorosa divulgadora do Espiritismo, discorrendo sempre com excepcional eloquência sobre os principais temas doutrinários. Herotildes dirigiu o centro espírita Joaquim Murtinho e fundou, anexo ao centro, o lar de Mãe Ritinha para senhoras idosas. Senhoras que bendizem o seu nome e pedem a Jesus as vibrações em benefício da querida irmã, agora no plano espiritual, que tão carinhosamente lhes ofertou aquela casa de amor. Herotildes dedicou-se também à infância e à juventude, criando os respectivos departamentos no centro espírita Joaquim Murtinho, que recebia dela o maior carinho e incentivo, preparando os jovens para a evangelização da criança, produzindo sempre os melhores resultados. Uma grande trabalhadora na seara espírita. Por tudo isso, pela sua vida, Herotildes de Castro Grandes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira E aí O Limear das Estrelas